Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o setor de serviços cresceu mais de 8,5% em junho deste ano. Você vai ouvir também que hoje foram entregues ônibus para atendimento a mulheres em situação de violência em áreas rurais. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Voz do Brasil